Quando as pessoas saem na rua, elas não esperam ver uma pessoa com cateter de oxigênio. Mas os meus pais também não esperavam que eu nascesse com uma cardiopatia. Os médicos não esperavam que eu tivesse uma infância normal, que eu estudasse, trabalhasse. E quando o meu corpo pediu para eu parar de trabalhar, ninguém esperava que eu fosse viajar o mundo, em vez de ficar parado em casa. Para mim, ter um concentrador de oxigênio leve significa liberdade e independência. Se as pessoas não esperam ver alguém com cateter de oxigênio quando saem na rua... Bom, não vai ser a primeira e nem a última vez que eu faço algo que os outros não esperam. Tchau, tchau.